E aí galera, meu nome é Camila Braga, tenho 22 anos, moro em Santos e o meu time do coração é claro que é o Santos Futebol Clube, que eu amo de paixão. Pra mim, representar o Santos é um orgulho muito grande, inclusive eu já fui rainha do meu time. Desde pequenininha eu torço pro meu pai, moro lá em Santos, né, com o maior dia não ir na vila. Bom, eu sou uma pessoa muito alegre, sou vestida, animada, adoro fazer novas amizades, muito apegada à família, gosto de estar com a minha família também, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo de verdade. Adoro sair com a galera, com o pagodinho, exalta. Eu tenho orgulho de ser Santista, eu quero, eu posso, eu vou conseguir e eu vou ganhar. Eu peço o voto de todos vocês, votem em mim, Camila Braga, vou levar essa com o Santos. Eu peço o voto de todos vocês.